Bom gente, estamos aí pra mais um vídeo do canal E não O vídeo não é da caixa d'água Mas olha o que apareceu ali Um tigre d'água É, mas como eu ia falando, não O vídeo não é da caixa d'água O vídeo é de um bichinho especial Eu fiz uma enquete no Instagram Inclusive pra quem não me segue Eu vou estar deixando o link O nome, não sei se tem como pegar o link Deixar o link ou o nome Aí na descrição, beleza E eu fiz uma enquete lá Se vocês queriam que eu trouxesse vídeo Do meu aquário marinho ou da represa E quem ganhou foi a represa Só que eu fui lá e não achei Nada bacana Pra gravar lá Não achei nem o conteúdo legal Então, acabei que eu nem gravei Mas teve uma coisa Uma única coisa que eu achei lá Que eu achei mais bacana Eu resolvi trazer pra gravar Que é esse carinha aqui Ele tá dentro desse vaso Esse vaso aqui Porque eu achei ele ali no canto O vaso tava tombado E ele tava dentro É um sapo Cururu Tem um vídeo bem antigo aí no canal Nossa, pra que tanta violência Nossa, tá fugindo de mim Vem cá Vem cá Ele Pra quem não sabe Ele fica solto Tá, gente É Tem certos bichos Que a gente não deve prender Que é tipo O sapo Na verdade Eu sempre tenho É Trazer um ambiente livre Pros meus bichos Que é um exemplo Da meiguana E dele, né Que é bom que ele fica solto No meu quintal Que ele vai controlar Praga Escorpião Que anda aparecendo bastante Aranha Barata E esses outros seres Indesejados Ele dormia atrás Da minha caixa d'á Aí, ó Mas vem cá Porque você tá fugindo Calceio aí dentro de volta Pra você não fugir do pessoal Eu agora não quero mais entrar Então, gente É um bicho que eu achei Que seria interessante Falar nele Ô, meu Deus do céu Vem cá Olha, gente Uma minhoca pisoteada Nossa, minhas minhoca Fugiu tudo Aqui, ó O prêmio é pra dar pros peixes E eu acho que ele não Bom, comer como? Porque eu tenho um amigo que cria Ele Chegou ontem Tá Tá se acostumando ainda, né É um bicho que muita gente Tem medo Tem muito rito desse animal Um deles é que Ele vai soltar leite na sua cara Opa Ficou meio estranho Ele vai espirrar o leite Que é um veneno que ele tem, né Sua cara Que é uma Que é uma grande mentira Onde ele subiu? Vem cá Não, vem cá Ô, meu Deus do céu Fica aí dentro Fica aí quietinho Fica aqui no chão Não, vem cá Olha o trabalho que eu tô tendo, gente Deixa ele aí Então, gente Que Ô, meu Deus do céu Vou ter que colocar o cd no passaguá Fica aqui dentro É maior Meu Deus Você tá muito danado hoje Então, gente É a origem desse leite Que o povo fala Ah, não, velho Galera, peraí Eu vou pegar ele aqui Bom, gente Eu tive que colocar ele Dentro dessa caixa de isopor Senão Esse vídeo não ia Não ia sair, né Porque vocês estão vendo O sacrifício Mas então A origem desse leite Esse veneno Que é o mais famoso É dessas duas Ô, meu Deus do céu É dessas glândulas aqui Ó Tá vendo? Eu apertei Vou apertar de novo E aí, galera Tá vendo que eu apertei e saiu? Então Isso daqui é tóxico Tá assim Entrar em contato com o olho Com a boca Ou na pele Pode tá trazendo alguma irritação Não caiu na minha mão, tá? É Depois eu vou tá lavando minha mão Por eu ter apertado Que eu posso passar no olho Ou na boca Então essa é a origem do leite Que eles falam que Que é tão perigoso Galera, mas não é nada assim Ah, eu vou mexer nele Ele vai soltar Eita porra, velho Não Vocês viram que só soltou Quando eu apertei Daí é um modo de defesa Quando tem algum predador Tipo um cachorro Uma coisa assim Vai e morde ele E aí vai apertar Igual eu fiz E vai soltar na boca Ou vai espirrar no olho E vai largar O bicho vai largar ele E vai embora E outro E outro É Modo de defesa dele É Graças a Deus Esse daqui não fez Ainda bem, né? Que é urinar Que aí vai sair um Tem um mau cheiro, né? Vai Ele vai urinar No predador E vai dar um mau cheiro Na boca Quer dizer Vai dar um mau gosto Um mau cheiro também E aí o predador Vai Vai vazar Esse bichinho aqui Ele é bem interessante Muita gente mata Taca sal E eu acho um bicho Muito bacana Até porque Ele é um bom Controlador de praga Ele é feio assim O bonito dele é o olho Ele é feio assim Mas Galera Pode ver que ele tá inchado Porque Ele Pra parecer maior, né? Ele acha que eu sou Algum predador E E ele controla a praga Come escorpião Barata Aranha Igual eu disse Come até rato Filhote de rato Então gente É um tema que eu achei Bacana trazer O vídeo é só isso É Se vocês quiserem Eu trago parte 2 Então é isso o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou é isso Deixa o like Então Valeu Falou e fui